Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, o segredo da prosperidade financeira. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Malaquias 3, nos versículos 7 a 10. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Nos versículos, Deus diz que o homem não guarda os estatutos de Deus, e por isso o homem está afastado de Deus. Os estatutos de Deus estão escritos em toda a Bíblia Sagrada. Deus também diz que se o homem se aproximar de Deus, Deus se aproximará do homem. E para o homem se aproximar de Deus, basta que o homem obedeça aos estatutos de Deus, que estão escritos em toda a Bíblia Sagrada. E, nos versículos, Deus dá um exemplo de um estatuto dele, que os homens não guardam, não cumprem, não obedecem, que é o estatuto de dar o dízimo à casa de Deus. A necessidade de oferta do dízimo é tratada e descrita em detalhes no Antigo Testamento, no livro de Números 18. Então, nos versículos, Deus diz que o homem rouba a Deus quando ele não oferta o dízimo à casa de Deus. É isso mesmo que acabastes de ouvir. Deus diz que o homem rouba a Deus quando ele não oferta o dízimo à casa de Deus. O dízimo é a décima parte do que o homem ganha, e ele deve ser ofertado à casa de Deus. Eis que os sacerdotes executam os serviços que lhes são próprios e necessitam das ofertas dos dízimos para sobreviver e para manter sua igreja funcionando. Ao executar serviços religiosos, os sacerdotes não têm tempo para executar serviços que gerem renda. De modo que, para obter renda, os sacerdotes precisam de doações e devem receber o dízimo prescrito na lei de Deus. Então, nos versículos, Deus diz que são amaldiçoados todos aqueles que não ofertam o dízimo, porque assim roubam a Deus. Então, nos versículos, Deus ordena que se traga o dízimo para que a casa de Deus, onde estão os sacerdotes, tenham mantimento. E então, Deus diz que, após se doar o dízimo, se faça prova dele, se ele não abrir as janelas do céu e não fizer derramar tal bênção sobre quem ofertou o dízimo, que dela advenha a maior abastança a quem ofertou o dízimo. Ou seja, Deus está dizendo que retribuirá de maneira grande e farta, com a maior abastança, a aquele que ofertar o dízimo. E Deus diz que se faça prova dele. E Deus diz que se faça prova dele, se ele não derramar tal bênção ao dizimista. Ou seja, Deus está garantindo que haverá a bênção da prosperidade financeira a todo aquele que for dizimista. Ou seja, ao cedar o dízimo, se receberá uma grande bênção do céu, que concederá a farta prosperidade financeira ao dizimista. Ou seja, o dizimista acabará recebendo do céu muitas vezes mais receita do que aquela que ofertou. E, ao receber mais e tornar-se mais rico, também aumentará o seu dízimo doado mês a mês. E, num ciclo crescente, também receberá mais e mais abastança, consolidando-se grande, admirável e espantosa prosperidade financeira. Assim, este é o segredo da prosperidade financeira. Dar o dízimo e receber de Deus grande abastança, recebendo assim de Deus muito mais do que se ofertou. Quem começar a dar o dízimo, se surpreenderá com a abastança que começará a receber. E, por esta via, passará a crer que Deus existe. Pois eis que perceberá que a sua prosperidade que lhe vem está lhe sendo dada por Deus, grandemente multiplicada pelo dízimo que ofertou à casa de Deus. Veja novamente as palavras de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Malaquias 3, nos versículos 7 a 10. Desde os dias de vossos pais, vos desviasteis dos meus estatutos, e não os guardasteis. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Se tu começares a dar o dízimo, tua remuneração começará a ser aumentada e multiplicada, E tu começarás a receber dinheiro e bens, por meios e formas surpreendentes. E constatarás que a bênção da abastança de Deus é verdadeira para quem dá o dízimo. Isto é uma verdade espiritual que se cumpre. Isto é uma verdade espiritual que se cumpre. E, conforme diz nos versículos, se coloque Deus à prova, se ele não derramar a bênção da prosperidade financeira a aquele que der o dízimo. Quem começar a dar o dízimo, verá, com seus próprios olhos, a verdade destas palavras, e tomará consciência da seriedade do mundo espiritual e das leis de Deus. Assim, percebas que não há necessidade alguma de passares dificuldades financeiras neste mundo, e tu poderás obter grande prosperidade financeira, bastando que dês o dízimo. Não obstante, quero te dizer também que tu abra bem os teus ouvidos ao que vais ouvir agora, e preste muita atenção. Dar o dízimo, e com isto obter prosperidade financeira, não significa que se pode pecar noutras coisas, pois, mesmo recebendo a bênção da prosperidade financeira, se não se obedecer aos outros estatutos de Deus, ou seja, se não se obedecer às outras leis de Deus, e não se for reto, justo e bom, No dia do juízo, não se poderá adentrar no reino de Deus e receber a vida eterna benéfica, pois eis que, no dia do juízo, aqueles que tiverem caráter tortuoso, forem injustos e maus, no dia do juízo serão destinados ao tormento eterno. Estou te dando este alerta porque muitas pessoas vêm a pensar erroneamente que já estão agradando a Deus em tudo porque percebem que recebem a bênção da prosperidade financeira ao darem o dízimo. Mas, na verdade, este benefício não significa que estão agradando a Deus nas suas outras más condutas que não param de praticar, pois eis que, no pecar em outras coisas, naquelas outras coisas se desligam de Deus, e no que pecam, violam a lei de Deus, de modo que, mesmo recebendo a bênção da abastança por darem o dízimo, se forem injustos e não se corrigirem antes do dia do juízo, serão destinados ao tormento eterno no dia do juízo. Assim, vede com clareza o que te está sendo dito agora, para que não incorrais em erro e não venhas posteriormente a sofrer grandemente. Surpreendente te será receberes a bênção da abastança de Deus ao darem o dízimo. Mas, se não deixares de pecar nas demais coisas, não terás direito à vida eterna benéfica no reino de Deus, no dia do juízo. De modo que a bênção da abastança não garante que estejas agradando a Deus de maneira plena, pois naquilo em que pecares a justiça de Deus cairá sobre vós, não obstante a bênção da abastança que recebes por darem o dízimo. Assim, evita doenças, guardando e obedecendo todas as leis de Deus. Evita infortúnios, guardando e obedecendo todas as leis de Deus. Evita o tormento eterno arrependendo-te dos teus pecados e não voltando mais a pecar. E assim, tornando-te reto, justo e bom antes que chegue o dia do juízo. Receber na terra a bênção da abastança pela doação do dízimo não garante a entrada no céu caso não separe de cometer pecados. Assim, teme ao Senhor Deus Altíssimo que faz juízo e justiça e faz os teus caminhos retos perante o Senhor e torna-te reto, justo e bom. Veja novamente as palavras de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Malaquias 3, nos versículos 7 a 10. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas Vós sois amaldiçoados com a maldição porque a mim me roubais sim, vós, esta nação toda Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança Oferta o teu dízimo à tua igreja Oferta o teu dízimo para mantimento dos sacerdotes que doam todo o seu tempo no serviço direto a Deus valor do dízimo que também se destinará à manutenção da igreja E também tu podes ofertar o teu dízimo aos hospitais filantrópicos como as Santas Casas de Misericórdia espalhadas pelo Brasil que dependem de doações para que possam prestar seus serviços hospitalares aos pobres e necessitados Aqui no Brasil as Santas Casas de Misericórdia prestam secular atendimento hospitalar aos pobres e necessitados e necessitam de doações para pagar os salários dos médicos e enfermeiros que ali trabalham necessitam de doações para comprar medicamentos necessitam de doações para comprar medicamentos necessitam de doações para comprar equipamentos e todo tipo de suprimentos hospitalares etc Assim praticarás perfeita caridade se doares o teu dízimo aos hospitais filantrópicos como as Santas Casas de Misericórdia espalhadas pelo Brasil Procure a Santa Casa de Misericórdia mais próxima de você para saber como doar-lhes ou busque os dados da Santa Casa com facilidade pela internet para saber como doar-lhes Ainda qualquer entidade beneficente que ajude de verdade os pobres e necessitados é digna de receber o teu dízimo Apenas toma muito cuidado com organizações fraudulentas pois pois podem ser usadas imagens comoventes de pobres e necessitados que aquela organização fraudulenta nunca pretende ajudar Também muito cuidado com lobos em peles de cordeiros e verifique se a igreja a que pretendes doar realmente ministra a palavra de Deus de maneira séria e eficiente e que busca de verdade livrar a alma dos pecadores do inferno Tenha olhos de águia e seja prudente como a serpente e não dês o teu dízimo a quem não presta um serviço verdadeiro para Deus e não dês o teu dízimo a organizações que não prestam ajuda verdadeira aos pobres e necessitados Roupas bonitas e igrejas bonitas não garantem que não sejam lobos em peles de cordeiros Imagens comoventes de pobres e necessitados podem apenas retratar o sofrimento de pessoas que a organização fraudulenta nunca pretende ajudar assim abre bem os teus olhos usa a tua inteligência seja prudente e sábio e faz com que a doação do teu dízimo realmente preste um serviço útil a Deus comece hoje mesmo compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital o sermão da montanha você pode comprar no google play livros na livraria cultura na rakutin cobo e na amazon meu livro digital o sermão da montanha onde apresento na íntegra o sermão da montanha proferido por jesus cristo e explico cada um dos versículos nele presente no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de jesus cristo e também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online o sermão da montanha assistindo grátis a playlist curso o sermão da montanha em meu canal do youtube nilson brena muito obrigado na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado nilson brena onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre jesus e a bíblia sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do youtube nilson brena esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de jesus e da bíblia sagrada assista todos os meus vídeos sobre jesus e a bíblia sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia meu canal do youtube chama-se nilson brena e meus vídeos também estão na minha página do facebook chamada nilson antônio brena muito obrigado veja o que jesus cristo diz na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 7 nos versículos 13 e 14 entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que a encontram veja o que jesus cristo diz na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de joão 10 nos versículos 27 e 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão são palavras de jesus pra você preste atenção palavras de jesus pra você preste atenção as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou nilson antônio brena muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre jesus com nilson antônio brena para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de jesus as 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 Amém. 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 Amém.